Fala pessoal, esse vídeo está começando um pouquinho diferente, estou saindo aqui da minha casa em Curitiba, estou indo para a rodoviária de Curitiba pegar um ônibus com destino a Itajaí, pois o avião está em navegantes. Hoje é sábado, meu voo é amanhã e domingo, são 17h30, 18h25 sai meu ônibus até Itajaí, e aí vocês vão acompanhar comigo, então estou aqui sem uniforme hoje no início do vídeo, mas vocês vão acompanhar toda essa rotina, até amanhã a gente fazer o voo de navegantes para Curitiba, um voo curto, mas muito dinâmico, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, sejam bem-vindos a bordo do canal Marcelo Trentini e roda a vinheta! Agora vou chegar aqui embaixo na recepção, vou chamar o Uber para a rodoviária, então eu queria ter saído até um pouquinho antes, meio corrido aqui, mas vamos lá! Esse aqui é o seu Adilson, nosso grande amigo porteiro aqui, vai aparecer no canal Marcelo Trentini aí, mais um vídeo aí, o senhor vai estrear no vídeo agora aí, daqui uns dias tá no ar! Boa viagem! Valeu, obrigado! Tá aqui a viatura, chegou rapidinho. Então é isso aí pessoal, estou aqui no Uber já, são 12 minutinhos até a estação rodoviária de Curitiba, depois a viagem vai durar em torno de 3 horas e 30, até Itajaí, então vocês vão acompanhar um pouco da viagem terrestre, para amanhã vocês acompanhar a viagem aérea de navegantes até Curitiba. É um voo bem interessante, é um voo extremamente curto, dura cerca aí de 20 minutos mais ou menos, então é um voo onde a gente sobe, não sobe muito alto, porque não compensa subir com o avião muito alto, voa então aí de 13 mil pés, 12 mil pés e já faz a descida, já faz a aproximação para Curitiba, é bem dinâmico esse voo, então vocês vão acompanhar amanhã como que é esse voo, é super legal, super interessante esse trajeto. Tomara que tenhamos uma meteorologia boa, para vocês apreciarem o visual, que é muito legal, a gente decola então da região litorânea, passa pela Serra do Mar e aí já está aproximando para Curitiba. Então vocês vão acompanhar essa jornada comigo. Música 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 Eu conheço aquele Trantini, como que é Trantini? Sou eu mesmo. É o senhor? Sou eu. Ai, olha, que é o Fila Sobinola, não me sabe. Olha aqui, o cara conhece o canal Marcelo Trintini agora. Eu acho que eu não sigo o senhor aí. Olha aí, eu estava falando de canal de aviação, eu falei, eu conheço aquele Trantini lá, eu falei, é tanta maçã eu mesmo. Olha aí, olha aí. Ai, chama de bola. Um dia pequeno, hein, galera. Então é isso aí, pessoal, agora cheguei na rodoviária aqui de Curitiba e vou em direção ao embarque. Ainda cheguei relativamente cedo, são 15 minutos para as 18 e meu ônibus sai 18h25, então está tranquilo. É um ambiente meio inusitado para vocês, né, se vocês estão acostumados a ver o aeroporto. Agora a gente está aqui na rodoviária. Mas a rodoviária de Curitiba é super organizada, eu acho muito legal a estrutura aqui, das que eu conheço e teve uma época que eu viajei muito de ônibus no período que eu fazia faculdade, né. Ela é muito bem organizada. Bom, só para explicar para vocês um pouquinho melhor, por que eu estou fazendo esse deslocamento. Então na terça-feira, hoje é sábado, na terça-feira nós fizemos um voo que terminamos ele em navegantes e só iríamos decolar no domingo, que é amanhã. Então eu subi para casa, peguei um ônibus na terça-feira e vim para Curitiba. E agora eu estou fazendo esse deslocamento de volta para amanhã de manhã a gente fazer então o voo que eu falei para vocês de navegantes para Curitiba. Chegou a viatura. Está aí, ó. Última chamada para embarque. Estou fazendo esse deslocamento de volta, está lá? Não, não, não. Então é isso aí pessoal, já estamos a bordo aqui do ônibus, viagenzinha de 3 horas e meia aproximadamente, e durante a viagem agora não vai ter muita coisa pra mostrar pra vocês, até porque é a noite né, mas chegando lá em Itajaí, vocês acompanham o trajeto até o hotel, e lá no hotel eu converso com vocês novamente. Valeu galera, continuem aí que o vídeo tá muito legal. Chegamos agora na rodoviária de Itajaí, pegar um táxi, ir até o hotel, e lá no hotel a gente volta a conversar. Agora são 21h50, 3 horas e meia de duração de viagem, como eu falei pra vocês, era o previsto. Foi tudo tranquilo, aqui a BR-101, ela, às vezes acontece alguns desmoronamentos, então o trânsito é interrompido, são frequentes também os acidentes que acontecem por aqui infelizmente, mas hoje graças a Deus foi tudo tranquilo com a nossa viagem. Eu falei que eu ia chamar um táxi né, tô aqui no ponto de táxi, só que não tem o táxi, então vamos lá agora tentar chamar um Uber, feriadão né, dia 1º, hoje é dia 29, dia 1º é dia do trabalho, então os feriadãos já sabem como é que é né, ainda mais no litoral. Até que foi de boa, tem um carro aqui há 3 minutos, então tá tranquilo, se eu der sorte eu pego a janta no hotel ainda. Então agora são 22h15, cheguei aqui no hotel em Itajaí, vamos ver se dá tempo ainda de pegar uma janta. Tchau! Exato as 4 horas depois, Depois do ônibus sair da rodoviária de Curitiba, cheguei no quarto do hotel por 15 minutos, ainda estava aberto o restaurante, consegui fazer um pedido, daqui a pouco deve estar chegando o jantar aqui no quarto, aí é tomar um banho e descansar pra amanhã de manhã. Amanhã de manhã, às 7 horas e 40, o Carleto, que está em outro hotel lá em Balneário Camboriú, eu estou em Itajaí, vai passar aqui no hotel, vai me pegar aqui no hotel e daqui nós iremos então pra Navegantes, Provavelmente atravessando o ferry boat que faz a ligação aqui pelo rio até a cidade de Navegantes. Aí lá chegando na cidade de Navegantes, o trajeto é bem curto até o aeroporto. Então a nossa previsão de chegada no aeroporto é por volta de 8h15, o avião já está abastecido e faremos a nossa decolagem às 9 horas. A previsão pra amanhã é previsão de tempo bom, sem nenhuma tempestade, sem nenhuma intercorrência, possivelmente um pouso por instrumento em Curitiba, segundo aí as previsões, mas tudo tranquilo. Então é isso aí, daqui a pouco o jantar e descansar. Antes de comer, eu lembrei de uma pra contar pra vocês a respeito desse hotel. Nesse hotel, eu e o Carleto ficamos por cerca de duas semanas hospedados aqui, bem na época do Covid, no início do Covid. Nós dois contraímos a doença, foi bem no Réveillon, passamos um Réveillon presos aqui no hotel. O Carleto estava no quarto ao lado, então a gente se comunicava aqui pela janela e foi algo que realmente marcou nesse hotel. Toda vez que eu chego nele, eu lembro de quando a gente ficou aquelas longas duas semanas aqui esperando passar todos os sintomas do Covid pra gente poder voar novamente. Bom, não é uma coisa que se diga, nossa, como passa bem esse rapaz, mas garanto que ficou melhor do que quando estava toda amassada. Então tá aí, pronto pra batalha, pronto pra ser vestido amanhã. A calça e a camisa e o resto das coisas também já tá tudo separado. Bom pessoal, uniforme passado, alimentado, agora são 23h20, só tomar um banho e cair na cama. Então, vejo vocês amanhã de manhã. Valeu galera! Bom dia pessoal, agora são 7 horas e 8 minutos e vamos dar uma olhadinha como é que tá a meteorologia. Eu já quando acordei, então já vi que tinha nevoeiro aqui na região, mas vamos ver os metades aqui como é que estão. Então, vou mostrar pra vocês. Navegantes nós temos 800 metros de visibilidade, nevoeiro, nublado a 200 pés, encoberta a 400, temperatura 18 graus e ponto de orvalho também 18, né? Indicando que o ar está bem saturado, né? Então alta a umidade do ar. E ajuste de altímetro 1.0, 1.8. Vamos ver Curitiba, que é o nosso destino, como é que está. Curitiba nós temos, então, 9 mil metros de visibilidade, 700 pés de teto nublado, nublado também outra camada a 2 mil pés, 15 graus de temperatura, com 15 também o ponto de orvalho também, ar saturado, né? Bastante úmido o ar. Ajuste 1.0, 2.1. Então a gente tem que ficar esperto também com Curitiba pra não formar nevoeiro, né? Ainda faltam duas horas pro nosso voo. A expectativa é que dentro dessas duas horas, esse nevoeiro aí se dissipe, né? Vou mostrar pra vocês aqui como é que ele está. Quando eu acordei, ele estava bem pior. Aqui a gente pode ver agora que já está começando a levantar. Então vamos lá tomar um café, a gente vai acompanhando a meteorologia, e depois do café a gente já vai ao aeroporto aqui de navegantes. Mas, como eu falei pra vocês, a expectativa é que dentro desse tempo, esse nevoeiro se dissipe, e Curitiba a princípio vai ficar nessas condições. Beleza? Vamos acompanhando aí, pessoal. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti 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 Como vocês viram aí nas imagens do aeroporto, o nevoeiro já dissipou totalmente, temos condições visuais agora aqui em navegantes. E Curitiba nós estamos com uma operação por instrumento, 600 pés de teto, nublado, 10 quilômetros ou mais de visibilidade. E temos também nublado a 2.400 pés, temperatura 16, ponto de urvalho 16, ajuste 1.022. Está aqui o nosso metalzinho de Curitiba, então a gente vai pousar por instrumento, provavelmente vai estar operando a pista... Bom, aqui está praticamente através aqui, vamos ver o que vai estar operando lá, se vai ser a 1.5 ou se vai ser a 3.3. Então é isso aí pessoal, muito bem-vindos novamente a bordo do Papá, Romeu, Papá Lima, Romeu. E vamos acompanhar essa etapa de navegantes para Curitiba. Corre navegantes, é o Papá, Romeu, Papá, Lima, Romeu, muito bom dia. Papá, Romeu, Papá, Lima, Romeu, bom dia, prossiga. Tem um plano de voo para Curitiba, Serra Bravo, Tchalitango, no nível 1.60, é os 1.200, se tiver já o plano, estou pronto, corre. Aguarde instante, temos o plano aqui para o nível 1.70. Corrigindo, 1.70, correto. Sim, a gente aguarde instante. Pronto, cópia. Papá Lima, Romeu, autorizado para Curitiba no nível 1.70, na saída Omni, decolando da pista 2.5 com curva à direita, posso conforme rota. Acione 3.4.3.7, controle Florianópolis 1.199, decimal 5. Autorizado para Curitiba no nível 1.70, perfil de saída Omni, decolando da 2.5, após curva à direita. Autorizado para Curitiba, anteriormente conforme rota, 34.3.7 é o transponder, e 19.50 é o controle Floripa. Papá Lima, Romeu, cortejamento correto, chame para acionamento. Chamelegrato. Chamelegrato. Saída da Omni? Isso aí, saída da Omni, já temos a cópia. Só vamos preencher aqui, inserir as informações no painel. A Omni é interessante, né? Porque você já sai com uma curva do próximo ponto da rota, né? Você não tem restrições laterais, nem restrições verticais. Então é muito mais flexível essa saída, né? Não é sempre que é permitido, dependendo do fluxo de tráfego aéreo. Mas é uma... Para nós, pilotos, é muito mais prático realizar uma saída Omni. A gente já decola, já curva na poroa necessária, em ascensão ao nível final, que é o nosso objetivo, né? Então, isso aí. Estamos autorizados. Só aguardar para o acionamento. 4, bom dia. Ok, valeu. Autorizado pouso pista 2.5. O que você dá no 2? Vento 2.5.629, altímetro 0.9. E 2.5.030, 3.3.4. Para o pressure. N1. E ITT. E 2, E 3, E 3, E 1, E 3, Ok, E 3, E 3, E 3, E 3, E 3, E 3, Estabilizando ok After start checklist, GPU Desconectado Electric Mergence Button Feito Ok, no lights Taxi, no lights on APCS Contra Unit Temos V2 Pitch, restrição não temos na saída Só o nível 1.70 1.70, correto Altimeters 1.0.1.9 Transponder Temos o 3437, confere Takeoff Speed Takeoff Speed Setadas Engine Takeoff Data Takeoff Data Set Landing Field Elevation Landing Field Elevation Set Light Controls Perfect And Free Trims Trims Set for Kickoff Laps Set for Takeoff 2 Ice Protection Required Taxi G Alpha para a posição 5 Solicitar o taxi Ok Vai fazer o backtrack na cabeceira Livrar na alfa Posição 5 T3 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 T4 T4 T3 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 T4 T3 A CAS message. No CAS. Assigned outlet switch. Out on. Passengers. Devices. Lights. Ok, autorizado o ingresso, né? Autorizado o ingresso, pode alinhar na 2-5. Before take off, checklist completed. Então, briefing de decolagem. Vou fazer aqui. Checklist. Mora atenção, está tudo ok com a aeronave. Meteorologia, nós estamos... Vamos dar uma... Nós estamos com 10 km de visibilidade, 4.000 no setor sudeste, chuvisco fraco, 500 pés e nublado... Então, chuvisco fraco, tá? E visibilidade reduzida no setor sudeste, mas tranquilo aí, uma operação por instrumento. Deixa eu ver se eu vou alinhar aqui. Papá Lima Romeu, ao alinhar, decolagem autorizada a pista 2-5, vento 2, 8-0 grau, 7 nós. Autorizada a pista 2-5. Autorizada a decolagem iniciando na 2-5, papá Romeu, papá Lima Romeu. Vamos lá. Ok, vamos. Perfil de saída é o Omni, curva direita pós-decolagem. Power set, ATR green. Airspeed alive. Atro вмério o 5. Ser飾abile o 7-a-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná e. Atroマ、 rota. Onde estava a reservista. Mh, eu corroborar. Estou. 500 pés autopilot flight level change 200 autopilot flight level change 200 capa lima romeu decolado 09 chame controle Florianópolis 199 decimal 5 bom dia controle Florianópolis em 1905 muito bom dia, bom trabalho valeu, romeu obrigado igualmente obrigado mais 20 mais 20 agora pode recolher para continuo continuo após dois meus pés curva direita ok after take off checklist landing gear lever no lights recolhendo está zero aguardando ok recolhido thrust levers continuo climbing aguardando a indicação já vai indicar altímetros mantém até 6000 ok damper damper está on icing conditions negativo flight director está no modo nave take off check list completed ok ok dois mil peças vai direita curva direita curva direita direto curva direita ao 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 primeir google d o meu alfa, chama-me torre 117. Controle Florianópolis, Boatã 3404, em descida 1,5-0. 3404, bom dia, sistema de identificação, autorizado o dobro de 4.000 pés, repórcio de estabilidade nacional, autorizado, o ajuste 1.019. 1.019, nós estamos descendo para 4.000, proa de dobro, 3404. 1.019, nós estamos descendo para 4.000, proa de dobro, 3404. Corianópolis, Boatã Tango U circus, Papá Novembro, transfere 2,5-0. Boatã Tango U circus, Papá Novembro, é uma boa, seu anvo一起 identificação, voa-me na proa de D-P пол, chame-me no ideal para descido. Boa no D-P vol, vai chamar no ideal de descido, o чис Papá Novembro, identificou. O senhor vai ser ultrapassado por um Embraer 295, da companhia Azul, Acima da sua aeronave, no 250, descendo para o 220 Ciente do tráfego no equipamento, isso falta 90 Controle, Floreno, vovias 126, 1, 3 Azul 26, 1, 3, acione identificação Desça até o nível de voo 220, high speed, é o número 1 no Floripa 220, azul 26, 1, 3 High speed Uma mic papapra, chega Ciente, 4 mil pés, então, vai prosseguir com o plano visual, senhor Minua papapra, mic visual, então, via corredores Vai livrar a CTR, coordenação na livre E, quando possível, quando possível, se estimar de pouso no crioteiro Papal, meu papal, meu papal, meu Livrou a terminal, chame, controle Curitiba 1, 2, 0, 9, 5, alterna 1, 1, 9, 7, vovô 2, 0, 9, 5, 1, 9, 7, vovô Papal, meu papal, meu, uma boa Papal, meu papal, meu papal, meu, livrou a terminal, chame controle Curitiba 1, 2, 0, 9, 5, alterna 1, 1, 9, 7, vovô Controle Curitiba, Papá, Romeu, Papá, Lima, Romeu, transfere, bom dia Papá, Romeu, Papá, Lima, Romeu, bom dia A senhora identificação, pro de Algude, sobe e mantém o nível de voo no 7-0 Identificou a ascensão ao 7-0, voo na Algude, poderia confirmar a chegada prevista, por gentileza? Papá, Romeu, após Algude, só vai interceptar a chegada de Zinic Vou direto, Dodra, e programe o LS Witch Dodra, Whis, que o Papá, Romeu, me arrumei o dono 5, grato São 3060, bom dia, 7 mil pés, ajuste o no 022 3060, chama em final, frequência 129, decimal 55 Setemlich Socialmente 7, $30,00 a.m. Tchau, tchau. 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 Acknowledge information below. Tchau. 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 . Talcão 08, na vertical do Bariguita, chame a turra, em 1.8, 3.9. . . . . . . . E aí O 262 Zono, bom dia, ação de identificação com o filme indicado. O 262 Zono, reduza a 250 nós, é o número 2, pronto só. O 262 Zono, bom dia, ação de identificação com o filme indicado. O 262 Zono, bom dia, ação de identificação com o filme indicado. O 262 Zono, bom dia, ação de identificação com o filme indicado. Papalima Romeu, chama o controle agora na frequência, 1, 2, 9, decimão, 5, 5 1, 2, 9, 5, 5, Papalima Romeu Controle, Papá Romeu, Papalima Romeu Papá Romeu, Papalima Romeu, controle Curitiba, uma boa, desceu 7 mil pés, ajuste no 0, 2, 2 Mantendo o high speed até próximo do início do procedimento, é número 1 Muito bom dia, está descendo para 7 mil pés, ajustado 1, 0, 2, 2, em high speed Sente número 1, Papalima Romeu Papalima Romeu, autorizado LS Whisky da 15, reporta final Autorizado LS Whisky da 15, reportarei final Autorizado LS Whisky da 15, reporta final Autorizado LS Whisky da 15, reporta final Escuta Positivo Autorizado o procedimento High speed até o IAF Ok, sente Teto estimado agora a 600 pés Positivo Controle Curitiba, voo azul 262 Voo azul 262, 1, controle Curitiba, uma boa Mantenha descida até 7 mil pés, ajuste 1, 0, 2, 2, na perua de foca Não exceda a velocidade de 2, 2, 0, 9, número 2 7, 0, 2, 2, com 2, 2, 0, 9, 262 Voo azul 262, 1, nem falta Pessoal autorizado LS Whisky, pistão no 5, reporta estabilizada Autorizado Whisky, pistão no 5, reporta estabilizada Positivo Passando o IAF, Dógera Ok, estamos a 15 milhas da cabeceira Logo, logo já vou reduzir Ok, reduzindo aqui Ok, reduzindo aqui Ok, reduzindo aqui Muito bom dia, Papacierra, Fox, Fox, Eco, Decolado, Tinsu 2, Charlie e Tivert Fox, Fox, Eco, Controle, Curitiba, uma boa, contato radar na decolagem, suba, meia mil, pés restrito, meia mil, ajuste no 022 Meia mil restrito no 022, Fox, Fox, Eco Fox, Fox, Eco, receberá tráfego 12 horas, 13 milhas, um rumo oposto, passando, tem o nível 1 no 0,0 até 7 mil pés Em aproximação para o Alfonso Pena, um eco, 295 Ciente, eu foco, Fox, Eco O azul, 2621, receberá tráfego, a sua esquerda, 11 horas, 12 milhas, no rumo oposto, passando... Possivelmente vai ter que buscar o glide, ficar esperto aí 1, delta, alfa, 62 Ciente, eu, 2621 Papalimar, Romeu, pegue com a torre em 1, noite decimal 1, 5, bom pouso 1815, muito obrigado, bom trabalho, Romeu Locke capturado Ok, buscar o glide agora Flight capturado Torre Curitiba, muito bom dia, Papá, Romeu, Papalimar, Romeu Estabilizado em LS Whis, que dá 1, no 5 Papá, Romeu, Papalimar, Romeu, bom dia Comparte a aproximação, aguarde pista livre, vento 090 grau, 7, 9 Aguardando pista livre, Romeu Papá, Romeu, Papalimar, Romeu, bom dia Comparte a aproximação, aguarde pista livre, vento 090 grau, 7, 9 For a landing checklist, your damper Your damper ainda on Landing gear lever Counter green Lapse Pull, airspace R, Romeu, Papalimar, Romeu, pouso autorizado, pistola 090 grau, 7, 9 Autorizado o pouso na 1, no 5, Papá, Romeu, Papalimar, Romeu Caso de remitida, Toga Bando, Toga Power, recolhe duas posições, landing gear up Eu prossigo o modo lateral, autopilot, flight level change, 1, no 6, 0, 9 Decolador 3, 2, chame agora o controle Curitiba, 1, no 9, 2, no 9, 5 1, no 9, 5, 1, no 3, 3 1, no 9, 5, 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 1, no 9, 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 1, E aí 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 E aí